Oi galera, hoje estou com mais um vídeo e hoje eu vou ensinar 3 bugs no freefire que a garena não corrigiu pra mim né Então, bora lá, primeiro eu acho que vou começar no lobby, vocês já querem nadar, na verdade nós não vai nadar cair, vocês vão ver nesse vídeo Já vai deixando o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para ajudar meu canal, por favor, obrigado, fui Então Vamos ali, ali ó Rap, 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 rap Olha lá Meu amigo baixou a sensibilidade Ó, vocês vão aqui Tem uma travadinha aqui Vem, 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 vem Vem aqui, ó Eu vou ter que ir Pronto, pronto Olha lá Pronto Viu? Mas se vocês não dá, você vai começar a cair, galera Então, galera Faz isso Tipo, vocês tem que ficar no cantinho da parede Pra aparecer lá, pra você pular a janela Se for, tipo, você ficar na frente da janela, não vai dar Então, o próximo vídeo já vai Então, galera O próximo bug É aqui Tem dois bugs aqui Né Vamos aqui Eu no modo zumbi Não sei quem Que joga no zumbi Mas eu jogo é bem da hora Para mim É muito da hora Eu não sei quanto a vocês Mas... Né Ai, 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 ai Ela acabou Olha lá Vamos... Já vamos entrar aqui em jogar salve Pera aí Só pegar esse kit Que eu roubei do cara E vai Pera aí Pera aí Mota um zumbizinho Eu vou pegar essa granada Eu vou encher minha barrinha ali de goguinela Que eu tô... Que eu tô com habilidade de ligar, né Pra que eu não Fazer aqui Eita, galera O meu tá travando E minha sensibilidade tá... Eu não encontro Ó, galera Primeiro coisa que tem gente Eu tenho que pular aqui Pular aqui Pular aqui E... Pular aqui E fechou Você pulou Aqui Fora Pronto Próximo bug Eu vou ter que fazer daqui a pouco Pera aí, galera Mas tá aqui não Mas daí não tem como sair, ó Eu tenho que começar a ficar nessa árvore Vou lá de claro Ah, se você ir mais pra lá Atrás... Atrás daquela árvore ali Você vai cair Então... Vamos pro próximo vídeo Próximo bug Então, galera O próximo bug É aqui de volta, ó Caramba O cara O cara Me deixa só que eu nem tiro Pera aí, galera Tá muito alto Eu vou abaixo Eita Vira a tela aqui Então, galera É... É... O próximo bug É aqui também Mas não aqui É lá no outro O próximo bug I viu o outro a o o a o o o Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou... Homem ele não lhe chama, porque eu toco aqui agora. Abaixê, vay! oi mano, os caras estão matando meu bicho, eu quero mano oi galera, se eles gostaram desse conteúdo desse file, eu faço mais, vou mostrar meus frentinhas coisas, sim as coisas, entendeu meuна, meu Deus meu Deus a minha vida bichohl olha só meu Deus a menina está de rato olha lá olha lá olha lá olha lá o menino já pronto já está acabando já está ele lá pronto vai 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 próximo bug é ele do outro lado galera aqui ó vocês vão atravessar essa parede muitas pessoas não sabem eu não sei quando eu jogava solo eita olha olha essa olha pula aqui pula aqui pula mais uma vez eita pula aqui pula aqui pula mais uma vez entrou pronto ai 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 zumbi Sai daqui tá! Ele surge daqui! Ai em... to ver ruim aqui mano mas só pa.. vai cabarela que foco assim pra voce pra voce ensina assim ó né... Ai ai ai! Tiu 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 Nossa! É que eu deixei minha coop escura daí não tem o nem Ai cara, como eu vou fazer ai? Ai ai? Porra iiii! Põe no cara tá! Quero ajuda, quero ajuda, ta, 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 é muito fofo com esses bugs, galera, eu vou fazer mais, né, então, eu vou descobrir alguns outros bugs, tipo, me arrancada, só, essas coisas, alguns motos, motos. Ai, 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 toca! Coba, 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 coba. Ai, ai, sai do tiro de chaco. Então, eu vou ensinar a sair agora. Será que tá acabando aqui? Pera aí. Ai, tá, desculpando aqui, né, é. Vou, 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 vou. Vou morrer aqui. Pula aqui! Ai, ai, ai. Pula, pula. Ai, saiu. Entendeu? Vocês tem que ir ali no cantinho aqui, ó. Esse aqui nesse cantinho aqui, ó, daí você sai. É o topo que, tipo, lá do outro lado tem um, tipo, um desse aqui, ó, pra recarregar, aí, pra recarregar a munição Vai ser a garena mesmo que colocou, tipo, que não pode ser um boob só, pode ser a garena que colocou pra nós pular lá, entendeu? Vou mostrar pra vocês Vai pular Pronto, ó, aqui tem um negocinho, mas quando você estiver lá não dá pra pular aqui não Ó, vocês veem, 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 veem Ó, pronto, é meu negocinho pra recarregar a munição Eu acho que, tipo, eu vou colocar, é, no, no hambúrguer aqui, pra mim não é Acho que pra garena coloca, eu vou pular aqui Mas muita pessoa sabe, é, mas não De nada, eu troquei de arma Meu Deus, eu sei que é, tipo, eu não clico em mão, não clico em mão, não clico em mão já E olha só, galera Olha lá Ai, eu sou cachorro Ai, querendo me arraba pra trás Deixa eu virar, eu vou ir de volta Ai, eu sou cachorro Ai, eu sou cachorro Sai daqui, eu sou cachorro Eita Não tá aparecendo uma bala pra lá, vando ali, mano Como que eles estão vindo pra cá? Olha aqui, seu cachorro Vai me arraba não, ó, daqui tem um negocinho que nós não podem passar Ai, ai, eu sou cachorro é a th E aí galera, pra vocês saírem aqui, daí você não pode sair né, só se você ir pra sair por lá né, mas você pode ficar aqui até na hora do chupão, é um bugzinho normal né, assim não sei se vocês acharam, e agora eu não recarreguei o diamante, nunca recarreguei, não sei se vou recarregar porque eu não tenho dinheiro, então trabalho, ei, eu vou ganhar dinheiro, olha os caras então ele fala, ei, mas vem aqui, por favor, nossa, um controlador, tá tudo ali ó, vamos ver se aparece lindo, não, vou ficar aqui, vou ficar aqui lá, melhor, calado, tu, 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 ai pronto, um... um... Galera Energia Váquilo Tá Vá Vem vem Elle Vem 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 Váquilo Por céu Esquanto a olha isso... aí eu não esqueço o que essa o cobrado oi, não dá pra trazer sois a verção eu quero ver 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 abril só pistolinha pistolada pistolada só caramba porque eu mato caramba é mato mas aqui eu vou virar o lado porque eu vou colocar lá em cima então galera se gostou do vídeo deixa o like por favor me ajuda e compartilha esse vídeo se você gostou não sei se você gostou ou não então vamos abrir umas coisas aqui dentro se vocês quiserem meu nome olha lá olha lá é kawam 54622 se vocês quiserem me convidar plu v Förlug vc vc